Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando, que está ligadinha aqui nesse canal missionário, nessa TV missionária, gente, IPPTV. Seja muito bem-vindo você que estava acompanhando a programação anterior e que agora está aqui comigo no Tudo Mais, participe, interaja, esse é o seu programa diário, né, então de segunda a sexta nós temos esse encontro marcado aqui e você é o nosso convidado, então participe mais vezes, chegue mais. E você que está aí já acompanhando, estava aguardando a programação, chegou a hora, né, vamos lá, vamos começar então nesta manhã, começo com a nossa frase do dia, olha, Essa frase é de Billy Graham, fica aí para a gente meditar, fica aí para a gente refletir quem tem sido as nossas inspirações, em quem nós temos nos inspirado, hein, quem tem sido a nossa referência, assim, de tipo, olha, é ali, eu quero ser igualzinho, né, nós precisamos ser imitadores de Cristo, orar por um coração transformado, esse é o processo de santificação, né, a transformação do nosso coração, terrível, né, para um coração mais parecido com o de Cristo e a gente deve orar isso diariamente, porque sabemos que é algo gradativo que acontece e é ele que vai derramando a sua graça em nossa vida, mas nós devemos desejar isso, buscar isso na nossa vida, né, e agora a gente pode começar então, né, depois dessa frase aí para a gente começar a nossa manhã, começar o nosso dia, agora a gente pode dar continuidade e eu quero falar com você, você mesmo, que fala, quer buscar algo diferente para investir o seu dinheiro, você às vezes fala assim, eu acho que eu vou aplicar esse dinheiro, eu não sei, eu quero pegar meu dinheiro e aplicar investimentos ali, para poder ter um rendimento maior, mas eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tanta dificuldade nisso, então o especialista Gabriel Navarro, ele tem um canal dele no YouTube e a gente, ele disponibilizou para a gente usando, né, alguns conteúdos aqui no nosso programa, e aí nós selecionamos um onde ele fala sobre os 10 erros mais comuns que os iniciantes cometem ao investir. Esses são os 10 piores erros que os iniciantes cometem ao começar a investir no mercado financeiro. Um dia, todos nós fomos iniciantes nos investimentos, e a maioria de nós sempre comete os mesmos erros, por isso que eu vim aqui trazer esses 10 motivos para você não errar mais. O primeiro erro é confundir ações com apostas. Nas apostas, você está comprando puramente especulação e sorte. Nas ações, você está se tornando sócio de empresas, que tem pessoas na sua gestão, que tem colaboradores na sua equipe, que apresentam resultados, lucros, prejuízos. Então, fundamente-se muito bem antes de escolher uma ação para você comprar. Lembre-se que você é o único responsável pelos seus investimentos. Segundo erro, você comprometer um dinheiro fundamental para você em renda variável. A renda variável é um investimento para longo prazo, para retornos de 5, 10 anos. Se você precisa desse dinheiro para 6 meses, você deve investir em algum produto de investimento de renda fixa. Lembrando que quando você contrai investimentos em renda variável, você aumenta o seu risco. Então, pode ser que no curto prazo você tenha prejuízo, caso você precise resgatar o dinheiro vendendo uma posição sua de alguma ação de uma empresa. Terceiro, simplesmente ignorar os riscos envolvidos na renda variável. Se algum espertinho chegar perto de você falando que tem um investimento garantido, que tem altos retornos, duvide. E nunca caia na lada de pessoas que falam que tem a melhor dica, a melhor rentabilidade. Lembrando que o maior escândalo de pirâmide financeira no mundo inteiro prometia 1% ao mês. Quarto, não entender o seu perfil de investidor e desbalancear a sua carteira de investimentos, contraindo um risco que você não está emocionalmente preparado para suportar. Assim, você terá uma péssima experiência com o mercado financeiro. E é bem possível que você saia e seja uma daquelas pessoas que fala que bolsa é cassino, sendo que na verdade você foi imprudente com seus investimentos. Quinto erro, colocar todo o seu dinheiro em uma ação de uma empresa. Quando você está investindo em ações, você deve prezar pela diversificação. Existem várias formas de você diversificar. Através de setores, large caps, small caps, micro caps. Você pode diversificar dentro de empresas do mesmo setor também. Dessa forma, você vai mitigar o seu risco. Caso você aplique somente todo o seu recurso em uma empresa, você está se expondo a diversos fatores de risco que você simplesmente poderia diminuir fazendo essa diversificação. E o sexto erro, você comprar ou vender uma ação só porque ela subiu demais ou caiu demais. Não necessariamente uma ação que caiu 50%, 60%, 70% vai continuar caindo. E também não necessariamente porque ela caiu demais, que ela vai começar a se valorizar e está muito barata. Principalmente você deve entender a diferença de preço e de valor de uma companhia. Sétimo erro, não se esqueça do imposto de renda. Se você compra uma ação por R$1,50, você já tem que declarar o imposto de renda. E se você tiver lucros tributáveis, você deve pagar a DARF todos os meses. Oitavo, o único responsável pelo seu dinheiro é você. Não é o gerente do seu banco, não é o seu assessor de investimentos, não são seus pais, seus filhos. Você é o único responsável. Então saiba bem cuidar dele. Nono erro, investir sem estudar. Somente seguindo a dica quente daquela pessoa que está todos os dias ali falando qual ação você deve comprar ou vender. Se você fizer isso, uma hora pode dar muito errado e você vai se arrepender e vai sair frustrado novamente. E o décimo erro e o maior deles é você não me seguir. E não ver todo o conteúdo que eu publico aqui no meu TikTok, no meu YouTube, no meu Telegram, no meu Instagram. Então não perca tempo. Todas as minhas mídias vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse assunto, deixe seu like nos comentários, as suas dúvidas para fazer mais vídeos. Ative as notificações do sininho e se inscreva no canal. Então por hoje é isso. Eu fico por aqui. Valeu! Gostou dessas dicas? Quer receber mais? Continue acompanhando aqui o Tudo Mais ou siga Gabriel Navarro nas redes. Você pode segui-lo tanto no YouTube quanto também no Instagram. E aí lá você com certeza vai ter essa sequência de dicas, vai poder trocar ideia com ele, dicas, informações, para você ficar afiado aí, caso você queira investir, para você ter certeza se é um bom caminho para você, se você tem um perfil. Então esse é um canal que eu indico, viu? Confio, pode ir lá. E agora nós vamos falar do nosso parceiro, que eu também confio, gente. Eu também indico. É a Finger Móveis Planejados Morumbi. Você que está querendo investir em decoração na sua casa, você que está planejando mudar o ambiente do local onde você trabalha, quer móveis sob medida, pode entrar em contato agora mesmo com a Finger Morumbi. Quer conhecer um pouquinho mais da estrutura? Conhecer a loja, o seu parque fabril? Então acompanhe esse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de oito anos graças ao seu moderno parque fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura há mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Os dados estão na telinha. www.fingermorumbi.com.br Instagram, arroba Fingermorumbi WhatsApp também. 011, porque a loja fica em São Paulo. 99018-7891 Pensou em imóveis planejados? Pensou em Fingermorumbi. E agora, uma notícia que tem movimentado nas redes. Gente, tem dado o que falar. Essa notícia tem causado um certo incômodo nos internautas, mas foi na própria internet que essa investigação começou. Olha só, o que está circulando é um suposto projeto de doação de marmitas para moradores de rua em Blumenau, que gera suspeitas de golpes nas redes sociais. Diversas pessoas que fizeram doações e outras que seguiam, né? Ou seguiram o alimentando necessidades, começaram a desconfiar após um grupo de pesquisas autônomos publicar uma espécie de dossiê sobre o caso. A desconfiança começou pela quantidade de fios, é um termo, uma expressão usada no Twitter, que é quando você começa a contar uma história com uma sequência de postagens, né? Que engajaram o perfil das duas coordenadoras do projeto, que são elas, né? Duda Polesa e Tainara Mota. As investigações continuam, mas a suspeita é grande. Aí fica a nossa dica aqui para vocês, a nossa orientação, o cuidado quando você quer ajudar alguma ONG, ajudar algum projeto, de você investigar, de você aprofundar mesmo, buscar referências, buscar resultados. Porque, às vezes, eu sei que a nossa intenção em ajudar é boa. E muitos devem estar pensando, não, mas eu ajudei na boa intenção. Mas a gente quer realmente que esse valor empregado, esse valor que a gente está colaborando, ele tenha um efeito inicial, né? Se era para ajudar, acabar com a fome ali, para ajudar aquelas marmitas, aquelas pessoas que estavam passando fome, você quer que esse dinheiro chegue até essas pessoas, né? Nesses alimentos. Então, é importante a gente investigar, é importante a gente ir atrás, né? Ter certeza de onde a gente está colaborando. Se a gente não está, também, patrocinando ou bancando alguma coisa errada, porque, né, se não está indo para lá, está indo para onde? O que está acontecendo com esse valor? Então, é bom a gente saber. E aí, lembrando sobre esse tema, eu reforço até, que nem a campanha da IPP, que é a campanha de cestas básicas, por exemplo. Olha só, já, nossa próxima meta agora é 40 mil cestas. Nós já, todo mundo, vocês, já colaboraram com mais de 36 mil cestas básicas. Quantas famílias, nem sempre no canal da igreja, aqui na TV, a gente está postando o quê? O resultado, a prestação, né, ali de contas, do valor final, de quantos contribuíram, de quantos ajudaram, valores de reais. Então, é isso, é você buscar um projeto que você quer colaborar, mas você buscar algo que você tenha esse retorno, que você saiba onde o seu dinheiro está indo, né? Olha, realmente ajudaram. Então, assim, essa campanha começou lá na época da pandemia, no comecinho, e ajudou milhares e milhares de famílias, mas continua ajudando até hoje. Essas cestas, elas acabam atendendo aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? Nós já tivemos depoimentos de famílias, de comunidades, de pessoas que receberam esses alimentos, e o quanto aquilo chegou numa boa hora, de pessoas que abriram a geladeira e estavam com ela totalmente vazias, e as cestas chegaram para ajudar. Então, assim, as pessoas que ajudaram, quem ajuda esse projeto, vê esse resultado. Então, assim, investigue, gente, tenha certeza de tudo que você vai fazer, né? Procure. Às vezes dá um trabalhinho, vou ter que investigar, vou ter que pesquisar, mas vai atrás, é um direito, e é uma coisa boa que a gente faz. Então, é isso, assim, o nosso Tudo nas Redes de hoje foi esse alerta que ainda está sendo investigado, mas há muitas provas contrárias mesmo, mas para a gente entender que a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, sim, continuar ajudando o projeto. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa colaboração, não desista, mas é só você pesquisar e saber onde você vai realmente estar investindo ali, ajudando, entendeu? É isso. Lembrando que as nossas cestas continuam com as doações no valor de R$ 40,90. Pode ser qualquer valor, mas os R$ 90,90 é importante que ele tenha no final, porque esses R$ 90,90, que a pessoa lá do financeiro que for receber, vai saber que ele é destinado para as cestas básicas. Então, se você ainda sentir vontade e desejo e quer colaborar, fique à vontade, tá bom? Por mais esse projeto aqui da IPP, que tem dado resultado, que tem alimentado muitas pessoas. E a gente continua agora no nosso quadro Você Precisa Ver Bem Mais. É isso mesmo. Nós selecionamos um trechinho do programa Vivendo o que Cremos com o reverendo ali para falar sobre... O reverendo Hernandes, né? Para ele falar sobre Esperança, a âncora do cristão. Pastor, hoje nós vamos falar sobre Esperança, a âncora do cristão. Fala sobre esse tema para a gente. Pois é. Eu acho que uma das marcas do cristão, segundo o apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas, ele sempre mencionava isso, amor, fé e esperança. E a carta aos hebreus, no capítulo 6, diz que a esperança é a âncora. E é curioso que a figura da âncora, você pensa naquela peça de ferro, que é lançada no mar, que vai se grudar nas rochas para dar estabilidade ao navio, né? Diante das tempestades, das ondas revoltas. Mas, a linguagem de hebreus é que se a âncora na linguagem náutica é jogada para baixo, a âncora do cristão é lançada para cima. A nossa esperança está em Deus. Quem governa a nossa vida é o trono de Deus. Ainda que, na linguagem náutica, uma âncora possa não ser totalmente segura e eficiente, do ponto de vista da fé cristã, a nossa esperança jamais falha. Porque o objeto dela é o próprio Deus que está no controle da história. Quando a gente fala em esperança, a gente está vivendo um momento em que a esperança é cada vez mais necessária nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de preocupações, um tempo que a Bíblia nos diz, né? Os sinais da Bíblia nos dizem. Nós estamos nos aproximando do fim e aí a esperança é cada vez mais fundamental, né? É porque o mundo não tem esperança. Quando você vê a descrição que Paulo faz do mundo, o mundo vive sem esperança. A esperança é que o mundo tem uma esperança difusa, rasa, é a esperança em que? No dinheiro, é a esperança em que? Na força dos músculos, no vigor da vida, é a esperança em que? No poder político, na ideologia, ou na filosofia, ou nas bandeiras puramente humanas. Essas esperanças, elas são falíveis, frustrantes, porque quando o homem chega naquele ponto que ele achava que ali estava a sua segurança, ele descobre que ali não está a sua segurança. Por exemplo, você mencionou esse momento difícil que o mundo está atravessando, né? Desde março de 2020, o mundo assolado por uma pandemia. Essa pandemia veio, de certa forma, mexer com as estruturas da sociedade e mostrar que os ícones ou os pilares da esperança humana foram abaladas. Quais são esses pilares? Poder econômico, poder político, poder científico. Todos eles revelaram a instabilidade. e o homem fica muitas vezes e você percebe que morreram pessoas riquíssimas e pessoas paupérrimas do mesmo jeito. Então, o dinheiro não resolve. A ciência nem sempre tem a solução imediata e pronta. E o poder político, os homens mais poderosos do mundo com a caneta na mão não resolveram de pronto e de imediato. Isso significa que os recursos da Terra são insuficientes. O homem precisa de uma esperança maior do que a da Terra. Essa esperança, obviamente, a gente sabe que está em Deus, está em Cristo Jesus. É, gente, a nossa esperança, a nossa âncora mesmo ali do cristão é no Senhor. Muito bom esse bate-papo. Ficou com vontade de assistir ele na íntegra, completinho, do início ao fim. Então, é só você acessar o nosso canal IPP Play lá do dia 12 de agosto de 2021. E aí, você vai poder acompanhar essa conversa tão especial sobre esse tema do início ao fim, diretão, vendo o nosso reverendo Hernandes falar sobre esse assunto ali com o Roberto Quirino. E, claro, a gente continua agora e esse é o momento do nosso Perguntados. Está preparado? se liga aí na pergunta de hoje. Perguntinha na tela. Com que dois países faz fronteira o Equador? Ó, geografia agora, gente. Opção A, com o Brasil e com a Colômbia. Opção B, com a Colômbia e com a Venezuela. Opção C, com Colômbia e com o Peru. E aí, com que dois países faz fronteira o Equador? Então, está aí. Opção A, B ou C. Aguardo a sua participação. Eu vou fazer chamada aqui. Nós temos participando aqui muita gente. A Gisélia está aqui com a gente, a Nira, a Leônidas, Ricardo Raiz. Ricardo Raiz, quanto tempo. Graça e Paz, diretamente de Aracatuba, aqui interior de São Paulo, da IPB, acompanhando a nossa programação. A Dijane, que também está aqui participando e está pedindo oração pelo seu filho, gente. A Delva, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. O Adilson, Graça e Paz. Elusiezinha Dantas, também está aqui dando um bom dia para a gente. A Cleo de Rocha, querida. Bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Que o nosso Senhor nos abençoe, diretamente de Camacã, Bahia, lá da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. E aqui, deixa eu ver, a Delva colocando, nossa esperança deve estar sempre em Deus. Amém. E a Dantas, aqui também, só Deus, a esperança, a eterna esperança. É verdade. Então, você que está aqui nos acompanhando, você mesmo, já participe do nosso Perguntados de hoje. Estou contando com a sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas nós voltamos já já. E ainda hoje, nós vamos conversar com o psiquiatra Marcionilo Laranjeiras. Nós vamos falar sobre Setembro Amarelo e também, já fazer um anúncio mais forte, o tempo que nós vamos abordar hoje, já tem uma certa, um chama para a conferência Saúde Mental e Espiritualidade que começa, Saúde Mental e Fé, que começa hoje à noite, aqui na IPP TV. Então, não saia daí, a gente volta já. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda quinta, às duas e meia da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o Aconselhamento Bíblico. Temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados, às seis da tarde e domingos, às duas da tarde. Aconselhamento Bíblico, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Às segundas e quartas-feiras, às duas e meia da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo. Horário alternativo aos sábados, às uma e meia. Conversa da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, sete e meia da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões, em nova temporada. IPPTV, a sua TV missionária. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus, às oito da noite. Nas terças, às duas e meia da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, oito da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira, é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das oito da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPPTV, a sua TV missionária. Muito bom, estamos de volta. Opa, estamos de volta mesmo, segura aí, ó, não sai não, hein? Olha, ô Gustavo, vamos permanecer aqui, ó, voltamos no intervalo, sem pegadinhas com quem está nos assistindo. E você, ó, quero mandar um abraço, Vilmar aqui, ó, participando, bom dia. A IPP é um exemplo, uma igreja séria e responsável. Temos contribuído, pois sabemos que vai chegar na mão de quem precisa. Indico que todos contribuam com essa causa abençoadora e evangelística. E a Alessandra Fonseca colocou, verdade, Vilmar, igreja séria, liderança, comprometimento com o reino. Amém, gente, amém. A gente presta conta de tudo que a gente faz, de todas as ações, de todos os projetos, porque, né, nós sabemos que quem investe, quem ajuda, quer ver o resultado, né? Então, a gente presta contas mesmo, no culto, nos programas, nas redes sociais, em todos os canais. Agora, eu quero falar dela, da nossa parceira aqui, ó, Quali Vinil Tintas. Mas quem traz o recadinho, quem fala também da qualidade desse produto, é o nosso querido Luciano Neto. Se liga aí. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente. Podem o ser. Minimalista. Moderno. Que boa. Clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br Inspire-se. Transforme. Decore. Use Quali Vinil. Gostou, né? Acesse o site agora mesmo e entre em contato com eles. Qualivinil.com.br. Já manda mensagem, já agenda uma conversa. E vai dar bom, hein? Vai dar bom. Ó, inspire-se. Transforme. Decore. Use Quali Vinil, gente. E a gente continua aqui agora com os nossos queridos povos e línguas. Esse projeto também que tem feito muita diferença. Porque esse projeto, gente, é um projeto interdenominacional, onde eles incentivam o trabalho missionário. Trabalho de missões. Uma parceria também com Portas Abertas. E hoje nós vamos até a Polônia. Começa hoje a nossa saída para a Polônia, a parte 1. E nós vamos conhecer um pouquinho dos trabalhos que são realizados lá. Conhecer um pouquinho da história local com o missionário Antério Caxan. Ó, diferente, né? O Caxan, ele que vai nos apresentar, contar um pouquinho dessa história para a gente. Polônia Antério Caxan. Estamos aqui na cidade de Zamos, onde moramos com a minha família, os meus filhos estudam nessa cidade. Essa cidade tem aproximadamente 450 anos. Um dado triste dessa cidade é o seguinte, que temos aqui 58% da população que não trabalha. E a metade dessa população desempregada há mais de 3 anos não tem trabalho. Temos três congregações de igreja evangélica aqui. Uma é a nossa. Nós temos 25 pessoas na igreja e algumas pessoas que são simpatizantes. As outras duas igrejas são um total de mais ou menos 60 pessoas. E aqui é um campo aberto para a obra missionária, porque nós somos a minoria. Em toda Polônia nós temos 98% que predomina o catolicismo. Evangélicos, somente 0,38% nascido de novo. Estamos chegando aqui no nosso bairro. O nome do bairro é Cidade Nova. O apartamento que nós alugamos é um condomínio bem tranquilo. Eu pago por esse aluguel 1.700 lotes, que fica mais ou menos entre 1.400 e 1.500 reais. É bem tranquilo morar aqui. A nossa chegada aqui em Zamos foi muito interessante. Eu posso dizer que foi gostosa, mas foi também dura. Dura, porque nós não conhecíamos ninguém. As dificuldades começaram a vir. Mas continuamos ali firme nas ruas, pregando evangelhos, segurando cartazes, distribuindo folhetos, pregando. Eu subo em cima de uma caixa, que eu chamo de Redbox. E vieram os frutos. Porque quando a gente faz algo, vem os frutos. Isso é importante. Mas foi muito difícil, porque quando os padres da cidade começaram a ver o nosso trabalho, eles começaram a perseguir, começaram a falar na missa contra o nosso trabalho, alertar os fiéis da igreja deles que tem um camarada aí que aceita. E quando nós começamos a continuar o evangelismo, então muitas das vezes as pessoas falam, não, eu não quero, porque o padre já falou de você. Então, muitas das vezes é difícil. Mas Deus sempre deu a vitória, porque Deus está na missão. Uma coisa muito interessante é, é que nós usamos o evangelismo aqui na Polona hoje, o evangelismo que nós usamos nos anos 60, nos anos 70, no Brasil. Que é o evangelismo de cultura livre, evangelismo na rua, nos lares. Aqui ainda funciona na Polônia. No Brasil não funciona mais. Tem televisão, tem rádio, tem muitos meios de comunicação. Aqui na Polônia ainda tem. Para ter uma ideia, muitas das vezes os poloneses, quando nós evangelizamos, eles ainda falam, eles pensam que Maria era polonesa. E nesse contexto é que surgiu a Assembleia de Deus aqui em Zambos. Batizamos mais de 25 pessoas, inclusive um deles é o diácono hoje, o Shemek, que eu levei ele ao diaconato. Nasze zbory, myślę, w Polsce są jak najbardziej rodzinne, ponieważ mamy mało osób, ale przez to, że jesteśmy naprawdę zgrani. Każdego dnia kraszemy za Bogiem, chcemy i za Nim. Czujemy się tutaj jak najbardziej rodzinnie. Chrzecijaństwo w Polsce, myślę, że będzie się jak najbardziej rozwijać. Będziemy kroczyć za Bogiem, chcemy kroczyć za Bogiem, prosimy o to, modlimy się. Chcemy, by nasze kościoły się rozwijały. Tak, super. Ale tu jest gazowane, Antero? Czy tutaj, que souvent, jest nie gazowane? Esta água, a gente sempre toma esta água, que é a 1 de miliórdia de Polonieis. Ela custa baratinha. 2 litros custa 1,89. A gente vai comprar um chão. Você pode comprar um chão? Um chão. Este é um pouco. Este é um chão. Ok, vou pegar um chão. Mas este é um chão, não é mais. Eu vou pedir um chão. Este é um chão. Este é um chão. Não, este é um chão. 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 R$14,90 por kg. Eu vim para o campo miscionário solteiro. E nesse período que eu fui buscando a direção de Deus. Para onde começar o trabalho. Foi nesse tempo que Deus me abençoou. E conheci a Catagina. Hoje, temos uma família abençoada. Temos dois filhos. Temos o Filipe. Temos o Nathan. E posso dizer com alegria no coração. Deus realmente me deu um grande presente. Que é a minha família. Uma coisa que eu aprendi no campo missionário. É que a gente precisa ter parcerias missionárias. Parcerias espirituais. Aqui na Polônia não somente Assembleia de Deus. Tem outras denominações. E nós temos amizade com esses pastores. Nós trabalhamos juntos. Somos amigos. O pastor Władysław, pastor da igreja Pentecostal. Tem sido realmente um amigo nosso aqui na cidade. Na confiança de Deus. Eu vou falar sobre pela minha família. Nosso é fundamental para a nascer. Estamos sofisticamente com oratimia. Eu souciada em uma cidade. Nós precisamos de abençoada para nós. Nós nesse momento? Nós somos espirituales. Podemos por爱. Nós precisamos do abençoada. Nós temos uma ajuda de abençoada. Os adultos,štos e itensquerais. Nós somos humanistas. E nós somos comuns. Todos são religiosos. Nós somos religiosos. Nós somos homensis. Nós precisamos. Nós precisamos de abençoada. Um auxíl. Você pode nos ajudar no projeto de z network de pérez. Onde estão na Polteca, no mais, de nowas meias com os equipamentos, onde nós estamos nos evaluando, nos grupos misolais e no parceir. E desde que nós vamos ajudar a pomerar na vamos nessa pela moda pela moda da Boga, através do apoio dos grupos misolais, dos muitos meios, que possam nous ajudar e compartilhar com o apoio, e através do apoio material, financeiro, pois seu somos muito, muitas pastoras dele 구 místas boarei, e poderíamos fazer mais com as nossas forças. Por isso, me pedimos. A alegria é quando você tem alguém, uma pessoa que cresceu no seio da igreja e que Deus capacitou para que possa te substituir. E nesse caso, nós temos nosso querido amigo, que é presbítero Leonid, e ele vai assumir a igreja e eu vou para Varsóvia para implantar mais uma igreja. Eu acredito, que é um bom tempo, quando eu tenho que tomar esse conjunto em Zamos. Eu acredito e sei que o pastor Antero, quando chega para Varsávia, para fazer um novo conjunto, eu aprendendo esse conjunto em Zamos, eu sei que eu tenho que planejar para que seja feita a palavra de Deus, para que esse conjunto se expanda. Eu acredito que o Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, vai nos abençoar, a nossa obra e o conjunto se expanda. Criar filhos no campo missionário, cuidar da família, é sempre uma grande preocupação do missionário no campo. Mas aqui na Polônia, nós podemos agradecer a Deus, porque o custo de vida aqui na Polônia é mais barato no leste europeu do que outros países. Por exemplo, a educação. A educação aqui na Polônia é muito boa, nós estamos satisfeitos e isso traz muita segurança para nossos pais, que nós possamos colocar nossos filhos numa boa escola e sabemos que nossos filhos vão ter um bom futuro. Para nós como missionários, a família e legislar são muito importantes. É difícil e difícil em país, em que não há de convidência, mas é possível. É possível, Deus é possível. Nós temos mais, nós somos nós, nós somos Deus. Nós somos nós, nós somos nós, nós somos nossos filhos regularmente, eles sejam na séquitão. e todos os nossos filhos nos vamos paga nos nossos filhos a importância de Deus sempre nos damos nos nossos filhos e nos damos a proteção de Deus e damos a Deus por isso que nos deu Boa, Brasil! Serdecznie позdraviamy e do Polsci zapraszamy! I teraz zapraszamy ti do pochodu i razy skozi, abyśmy modlić o ciebie, taka krótka lub konkretna modlitwa. Kto ostatni czas, jak jest drugie, ma? Bo Bóg jest Bóg, który zdrowy. Bóg może wszystko. Bóg izbawił nas, aby możemy być zdrowi. Fizicznie, umysłowo, duhovo, aby możemy go służyć, kochać, uradować, plaćować normalnie, żyć normalnie. Kto jeszcze schorzył? Proszę tutaj, niski jeszcze chodź, żebyśmy modlić o ciebie. Ktoś zpiewakami Tem que ser em segundo lugar Deus primeiro, segunda família Cuidar da família Ser um pai amoroso, ser um esposo exemplar Com toda certeza, quando nós somos um esposo exemplar A esposa também vai chegar junto Vai ser benção, porque Deus te deu essa benção E o terceiro conselho É não botar o ministério antes da família Ministério é o terceiro lugar Nós cuidando dessas três coisas Com toda certeza, Deus vai sempre abençoar O ministério e família Que graça esse trabalho que é feito lá E que fala especial É importante a gente pensar Nós que oramos pelos missionários Orar pela família, orar pelos trabalhos Mas a gente também lembrar Que eles estão juntos em um país diferente Uma cultura diferente, realizando esse trabalho Então essa união, essa junção Eles trabalham em equipe Esse cuidado é muito importante A Delva colocou aqui, ó Benção de Deus esses missionários Ricardo Reis colocou, né Que faleceu o irmão do André Que é o fundador dos Portas Abertas, né Agora aos 94 anos E a Cristine também Dias colocou aqui Ela é de Campo Grande Da IPB E está escrito Comunicar aos Sants Clamem Os idosos orem pela libertação urgente, né Então ela está pedindo aqui oração E a Abigail também está aqui participando Agora eu quero dar uma dica de leitura hoje Da nossa Editora Ezion A nossa coordenadora de comunicação Da Editora Ezion, a Fernanda Lopes Ela encaminhou quentinhos aqui pra gente Deixa eu pegar aqui o outro, ó A edição do livro Saúde Mental e Espiritualidade Essa é a nossa dica de leitura hoje pra vocês Que vocês podem acessar o site agora mesmo Editoresion.com.br E já adquirir o seu exemplar Porque já está com desconto de pré-venda Porque até então nós não tínhamos os livros em mãos, né Nós estamos com eles aqui Eu já estava lendo Inclusive o nosso bate-papo de hoje Também está escrito aqui Tem esse assunto, né Abordado aqui Então Você que ficou com vontade Você pode adquiri-lo por um valor muito especial Que está no site da Ezion, né Então vai ter um desconto bom pra essa pré-venda O lançamento será neste fim de semana Aqui na Igreja Presenana de Pinheiros Então você pode adquirir o seu agora E já traz, né Pra um autógrafo ali Pra uma assinatura O pastor Arivaldi Dias Casimiro E Márcio Anilo Laranjeiras Foram os autores, né Eles que escreveram esse livro E eles estarão lá, né No lançamento que acontece na igreja No fim de semana Tá linda a capa Tá muito especial Dá pra ver o brilhinho aí, ó Que bonitinho Tem um relevo aqui, ó Tá uma graça Um material muito bonito Muito especial A capa é linda Mas o conteúdo é mais ainda Então aqui você vai ter uma visão do pastor Você vai ter uma visão do profissional Do psiquiatra Que é o Márcio Anilo Então eles abordam todos os temas referentes Ao mês de setembro amarelo À depressão Ao suicídio Então, assim É importante que vocês adquiram esse conhecimento, né E o livro aborda, né A importância da fé e da ciência Para a saúde mental Então São vários temas Que vão ser abordados aqui De extrema relevância Então fica aí essa dica Pra você aí Da editora Ezion E nós seguimos aqui A nossa programação Para o nosso Perguntados de hoje Perguntinha na tela Cadê? Vamos lá Vamos ver quem que acertou Com que dois países Faz fronteira o Equador Opção A Brasil e Colômbia Opção B Colômbia e Venezuela Opção C Colômbia e Peru Tudo bem A gente sabe Mas eu vou que nem criança Na escola, né Olha, Colômbia está nos três Então, ok Colômbia, né Dificultou Porque aí nós temos o Brasil Temos a Venezuela E temos o Peru Agora qual deles, né Vamos às respostas aqui do chat Muita gente participou O Ricardo Reis colocou Colômbia e Peru A Delva Colômbia e Peru A Cleo de Rocha E o Osni também Colômbia e Peru Fazem fronteira com o Equador Nira Mendes Colômbia e Peru Deixa eu ver se alguém mais escreveu Sempre temos Sempre temos Deixa eu ver Na outra live Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Não Na outra live Ainda nós não tivemos a participação Mas você acredita Que tem um delay, né Então sempre quando a gente está Nesse momento Aí acontece de chegar A resposta depois Também está valendo Viu a sua participação Resposta certa Na telinha Alternativa C Colômbia e Peru Gente Alternativa C A correta O Equador Ali é um país localizado Na costa leste da América do Sul A gente faz fronteiras Com Colômbia e o Peru Muito bem Para você que participou E deixou aí a sua resposta Obrigada pela sua participação Nós vamos para um rápido intervalo Ele é rápido de verdade E nós voltamos já já Com o psiquiatra Márcio Anilo Laranjeiras Para a gente falar Sobre Setembro Amarelo E também falar Sobre a conferência Que começa hoje Aqui na IPP TV A Conferência de Saúde Mental e Fé E também vamos falar Desse lançamento do livro Que ele é um dos escritores Então não sai daí A gente volta já A gente volta já A gente volta já As tardes da IPP TV Tem muita teologia e ensino Sempre a partir das duas e meia Segundas e quartas Você é o convidado especial Para um bate-papo Sobre comportamento E cosmovisão cristã No Conversa da Tarde Nas terças A Sociedade Auxiliadora Feminina Da nossa igreja Promove o culto Mulher Esperança Quinta-feira Tem o programa Que orienta você Em todas as questões da vida Aconselhamento Bíblico Aconselhamento Bíblico E as sextas Elenivação Te convida para conhecer O mundo da capelania Gente cuidando de gente Fique ligado Nas tardes da IPP TV A sua TV missionária Estamos de volta com tudo mais E você continua aqui ligadinho Agora chegou o grande momento Do nosso bate-papo do dia Do nosso bate-papo de hoje Que está com um tema muito bom Neste ano O lema é A vida é a melhor escolha Gente Da campanha de setembro amarelo E diversas ações Já estão sendo desenvolvidas Para a prevenção E o combate do suicídio Visando sensibilizar a sociedade Os profissionais da saúde Os familiares Para que todos fiquem atentos A todos os sinais Deste problema E para falar desse assunto Nós vamos conversar Com o doutor psiquiatra Márcio Nilo Laranjeiras Ele que também vai participar Da conferência Que começa hoje Aqui na IPP TV Saúde Que é a conferência Saúde, mental e fé E nós vamos Falar um pouquinho Sobre esse tema Sobre essa abordagem Falar um pouco Desse evento Que começa hoje E também Do lançamento do livro Que será neste fim de semana Olá doutor Seja muito bem-vindo Aqui ao Tudo Mais Obrigada pela sua participação Um bom dia, né? Bom dia Bom dia, Tainá Tudo bem? Eu agradeço muito A presença Eu espero que Eu agradeço também A presença Dos seus Das pessoas da internet Das pessoas que estão acompanhando Aqui o seu programa Eu espero que vocês Fiquem com Deus Que vocês estejam Sob a graça de Deus Amém, amém É importante Ainda mais de um tema Como esse, né doutor? Que é tão sensível E eu começo até falando assim Da importância Da campanha De Setembro Amarelo Desse alerta Desse momento Onde chama A atenção Desperta a atenção De profissionais De familiares De tantas pessoas Para ficar atento Aos sinais Desse problema Sim É assim O suicídio é um tema Muito atual Bem Bem Importante Assim A gente Tem algumas Observações Sobre o suicídio A gente já conseguiu O homem conseguiu Ir até a lua A gente já conseguiu Essa maravilha Que é a internet A gente consegue conversar Com pessoas do outro lado Do mundo Nessas maravilhas tecnológicas Mas lidar com o suicídio A gente ainda Continua com problemas O suicídio ainda é um problema sério Embora os países Existe um progresso Nos países de alta renda A gente Observa As estatísticas mostram Que a quantidade de suicídio Tem diminuído Um pouco Nos últimos Nos últimos anos Entre os países Mais ricos E a gente Os países mais pobres As taxas ainda Continuam altas E no Brasil Existe uma tendência A estagnação A gente continua Apesar de a gente Ser os tratamentos E a gente Continua ainda Com taxas altas Aqui no Brasil Embora Essas taxas Ainda Sejam menores Do que as taxas No restante do mundo É um pouco menor Apesar de a gente Do aumento Da quantidade De casos De depressão E ansiedade A gente está Com aumento De quantidade De casos De depressão Mas parece que a gente Está pelo menos Conseguindo não aumentar A quantidade de suicídio Que é também Uma boa notícia Se a gente pensar Por outro lado Sobre o Setembro Amarelo Essa é uma Uma iniciativa Da CVV Do Centro de Valorização Da Vida Do Conselho Federal De Medicina E da ABP A Associação Brasileira De Psiquiatria Que nos últimos anos Ela vem Dando um enfoque Ao suicídio E à saúde mental Como um todo Nos últimos Nos últimos anos Esse mês de setembro Ficou É um mês De alerta Um mês Que foi eleito Com atenção A história Do Setembro Amarelo É a história Do Mike Mustang Um jovem De 17 anos Americano Que nos anos 90 Era um jovem Extrovertido Popular Americano E que De uma hora Para outra Tirou a vida Que as pessoas Não entenderam O que aconteceu Que ele era Uma pessoa bacana Ele mostrava Que se sentia Que era uma pessoa Extrovertida Que tinha muitos amigos Mas de repente Ele As pessoas ficaram chocadas Uma pequena cidade americana E ele E esse O amarelo Vem que ele Ele era um Ele era um Ele tinha um Mustang amarelo Era um carro Na época Que era muito E ele consertava carros E ele era conhecido Ele era bem extrovertido E ele andava na cidade Com aquele Mustang amarelo E ele era Chamado Mike Mustang Você vê que ele era conhecido Na região E ele De uma hora Para outra Suicidou E ninguém Tentou Cometer o suicídio E as pessoas Fizeram um memorial Para ele E Esse amarelo Do carro Ficou a marca Do Do Dessa Desse movimento Aqui no Brasil A gente elegeu Setembro E ficou bem Como Como marca A cor Do mês Nossa Entendi Eu não conhecia Essa história Interessante E aí Vem aquela pergunta Doutor Como é difícil A gente abordar Esse assunto Dentro de casa Sobre a palavra Até o suicídio A gente fala A gente tenta trazer Diversos assuntos Que já são complexos Mas o suicídio Ainda é um tema Que a gente tem dificuldade De abordar De conversar E como a importância Da gente trazer Esse tema Como que deve ser feito Então A gente Essa importância Também Dessa abordagem Disso que a gente Está fazendo aqui Que a IPP Ela Dessa abordagem Da Igreja Pereditânia De Pinheiros De levar o conhecimento Sobre Suicídio Abrir esse tema Para a gente conversar Porque Assim 95% Dos casos De suicídio Tem a ver Com doenças mentais Com depressão Usos de drogas Esquizofrenia Transformo bipolar Transformo Borderline De personalidade Então são os casos Mais Estão relacionados A depressão São relacionados Ao suicídio Então Tratar de suicídio É que ela vai De doença mental Dificilmente Uma pessoa Estar bem Mentalmente Para tentar suicídio Quando você fala De forma geral Como é que a gente Pode ajudar alguém Em casa Um colega Um familiar Um filho Um 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 marido Uma esposa Que Você suspeita Que tem Ideação suicida Que pode Cometer suicídio A ideia A gente estuda A depressão É como Desculpa O suicídio Num contínuo De desesperança Que a gente chama Desesperança É Eu posso Falar assim É a regra É normal O ser humano Ele tem Uma quantidade Ontologicamente Ele é feito Com desesperança A gente A esperança É uma coisa Que a gente tem Que fazer força Para ter nesse mundo Entendeu? Então a gente tem Esses pensamentos De desesperança Isso é normal A gente tem que pensar Que isso Todo mundo passa Por 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 Momento A gente tem Uma desesperança Básica E a gente tem Momentos de esperança É o contrário Entendeu? Tanto é que as estatísticas Pois é As estatísticas mostram Que metade das pessoas Em qualquer lugar Na população Já pensou seriamente Em tentar suicídio Quer dizer Isso é a regra Não é exceção Então a gente tem Que pensar nisso Dentro da nossa casa A gente tem que Pensar nisso antes Entendeu? Que a gente precisa De esperança na vida Que graças a Deus Quem tem Deus Tem mais esperança Na vida Esperança na vida E um depois Que possa Nos ajudar Então Pensando nisso E a gente pensa Nos casos Quando procurar ajuda Quando que a gente Tem que ficar alerta É quando essa desesperança Passar de um nível Suportável Quando você se sentir Você indivíduo Sentir desesperançado Um tanto Que você acha Que as coisas Não tem sentido Que você está muito mal Você pode estar com depressão Depressão É doença É uma doença cerebral É o cérebro Mas não é uma doença comum Como a gente Como a doença de coração Como a doença do estômago Como a doença Que você acaba fazendo Você faz um exame Uma consulta E você vê É uma doença diferente Não tem como medir Ou ver ali A depressão Tem 200 bilhões de neurônios E 100 trilhões de sinapses É o objeto mais complexo Da face da Terra Não existe nada mais complexo Do que você olhar Você colocar um microscópio eletrônico E olhar dentro do cérebro É o mesmo que você olhar Para o espaço Para esse espaço É o mesmo que um telescópio Entendeu Então a gente está engateando Mas a gente vê que existe Que o cérebro de alguém com depressão E alguém sem depressão São totalmente diferentes Ele funciona de forma diferente É uma doença Entendeu E o fato de você ter Ideia a ser suicida Isso tem tratamento Você precisa procurar tratamento Entendeu A questão é que o cérebro Ele é impactado por Eventos vitais Entendeu Morte de outras pessoas Por doenças Outras Por separação conjugal Por problemas econômicos Por dificuldades financeiras O cérebro é susceptível Ele é como se fosse uma massa Que responde ao ambiente Então E a gente Agora que a gente está começando A compreender melhor Nas últimas décadas Como funciona isso Então O preocupante Voltando a isso O preocupante é quando A pessoa Começa a partir para a ação Ela começa a pesquisar Ela começa a se isolar E você vê isso No filho Você vê isso No seu pai Na sua mãe idosa A taxa de suicídio Entre idosos É três vezes maior Do que a taxa De adolescentes E jovens A gente Presta só atenção No jovem É claro que a gente Tem que prestar atenção São pessoas em formação Mas a taxa de suicídio Em idosos É três vezes maior Que em jovens Então a gente tem que Prestar muita atenção No idoso Que se sente Desesperançado Ele se sente inútil Ele se sente Pouco Pouco Utilizado Tem pouca Só serve para Só tem valor Pela aposentadoria Então isso passa Na cabeça dos idosos E aponta E tentar suicídio Então a gente tem que Prestar muita atenção nisso E a gente tem que perder Mesmo O pudor De perguntar Cada um da sua forma Como é que está A sua taxa De desesperança Hoje Como é que está Qual o seu nível De desesperança Para um colega Você consegue ver isso Assim Nos atos De repente É uma pessoa Que perdeu alguém Que está sozinho Que está isolado Que perdeu o emprego Que já tem É uma pessoa Do sexo masculino Ele pertence A uma minoria Entendeu De gênero Minoria racial Ou minoria religiosa Está em outro país Ele é um cristão Por exemplo Num país muçulmano Ele é Ele é É um preso Ele é uma pessoa Que está em situação De vulnerabilidade Social Na Inglaterra Para você Você ter uma ideia Existe o ministério É Não É o ministério Da Da solidão Entendeu Que isso é tão importante Entendeu Então Os países O que esses países Ricos Estão melhores Estão conseguindo diminuir Porque eles estão levando Isso muito a sério Eles estão investindo De fato Entendeu Nesse tempo A gente precisa Prestar atenção Eu acho que Que essa conferência Hoje De saúde mental Aqui da IPP Ela vem É muito necessária Esse tipo De iniciativa É muito necessária Divulgar a depressão Como doença Depressão O bipolar A esquizofrenia Que precisa ser tratada Precisa procurar Um psiquiatra Precisa procurar Um serviço De saúde mental Então Então a IPP Mais uma vez Sai na frente Está de parabéns Olha só Isso é muito bom mesmo E falando nisso Desse trabalho Dessas ações Começa hoje Essa conferência De três dias Aqui na IPP TV Com essa parceria Da IPP Da igreja Presidente de Pinheiros Que é a conferência Da saúde mental E fé Né E eu queria Que você falasse Um pouquinho Que você vai participar E comentasse O que Que as pessoas Podem aguardar Desse encontro Que começa hoje Às sete da noite É então É Esse livro É assim É como se fosse Uma prévia Desse livro Ah você está falando Do livro agora Saúde mental É Do livro Mas Essa Esse Essa Essa conferência Ela Ela O conteúdo Do livro É o conteúdo Da conferência Entendeu E a gente Então a gente vai Eu Eu vou participar Hoje E mais outros Os colegas Vão participar Também Colegas da área De saúde mental O O pastor Arival Vai estar presente Que é a pessoa Que escreveu O livro Comigo E Então É Essa conferência Visa É isso Conversar Sobre Esse Sobre Suicídio Sobre depressão Sobre Transtorno mental A igreja pode ajudar Como é que Como é que o Psiquiatra pode ajudar Como é que o psicólogo Pode ajudar Onde é que a equipe De saúde mental Entra Quais são as dúvidas Que Que Quais são As estatísticas Que a gente pode falar Sobre as doenças Em si É um momento De Das pessoas Tirarem dúvidas Sobre Sobre isso As pessoas Procurarem Conhecer Que é o primeiro passo É Conhecer Para tomar uma ação Call to action É É você Escutar É você se informar Para tomar A iniciativa Para sair De onde você está Dessa desesperança E procurar ajuda É escutar É ver as pessoas Que tem experiência É O O Pastor Erival Tem uma experiência Muito grande Em Não dá nem Para De lidar com Sofrimento humano De todos os tipos O Erival É uma pessoa Entusiasta Pelo Trabalho Com pacientes De saúde mental Eu Assim Eu agradeço Muito Por essa Pela oportunidade De ter escrito Um livro Com ele Esse livro Então é isso Eu Convido a todos Para participar Dessa conferência Nesses três dias Comigo hoje Mas tem outros Colegas que vão Falar sobre temas Diversos Em saúde mental Muito bem Nós temos a chamada Da conferência Que nos deixamos É dia 28 Hoje 29 e 30 Então para quem quiser Participar A partir das sete Aqui na IPPTV Fica ligadinho Será uma hora De programação De temas Abordados Então quem quiser Participar Já fique Preparado Para participar Porque será ao vivo Aqui diretamente Dos estúdios Então o nosso convite É que você participe Você que Que tem interesse No tema Você que está passando Por um momento Mais difícil Agora É o nosso convidado Ou se você tem Algum parente Alguém conhecido Que passe E você como igreja Acho que como igreja Nós precisamos Também entender Desse assunto Ter essa sensibilidade Para cuidar E doutora Eu tenho duas mensagens Aqui Eu vou compartilhar Uma O Ricardo Reis Ele escreveu o seguinte Luto todos os dias Contra a depressão Mantenho uma rotina Diária De ocupação mental E física E oração Mas temo Sim Um dia Perder a batalha É Sim Eu acho que é A luta diária Né Exato Exato A gente Exatamente Primeiro assim Eu queria te falar Que você não está sozinho É como eu falei A gente A desesperança É um tema Do ser humano Entendeu Então a gente acorda de manhã Para mim estar aqui Acordar de manhã cedo E estar aqui para conversar Com vocês também Parece ser fácil Mas foi muito esforço Fiz exercício de manhã Eu me alimentei bem Vim para cá Estou trabalhando aqui Lidando com situações Muito complexas Então esse tema Você não se sinta sozinho A gente está aqui Compartilhando A nossa desesperança diária Né Mas assim Se faz muito bem Além do tratamento Medicamentoso Psicoterapia Alimentação de qualidade É Evitar Evite Substâncias De qualquer tipo É Vá para a igreja Converse com as pessoas Procure ajuda Se puder Trabalhe Com 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 alguma coisa Que te dê sentido Na vida Entendeu E E vamos em frente Assim É Com Deus na frente E E a gente Espera que Bons tempos Melhores Melhores dias Vêm aí pela frente Entendeu Mas você faz muito bem Você está procurando Você já faz O tratamento Já está procurando Já está Subitando Uma coisa assim Um terço dos pacientes Tem uma Uma dificuldade maior De melhorar Eles têm uma tendência A cronificar Mas isso não é Ausência de resposta Ao tratamento Procure se tratar Continue se tratando Às vezes a gente precisa Ajustar a medicação De outra Para Para os seus sintomas Melhorarem Entendeu Então Vá em frente Acho que você está muito certo Continue Tá E Conversa bem Com o seu psiquiatra Conversa bem Tenha amigos Continue com Melhoras No seu estilo De vida Durma bem Coma bem Faça exercícios Isso é necessário É o básico Para o nosso Funcionamento mental Muito bem E nós temos Uma outra mensagem Também Da Aice Maria Ela disse que Ela é médica Do Rio de Janeiro E ela gostaria De receber O seu contato Ela está vindo para São Paulo Agora Mas ela disse Que não está bem Ela pede ajuda Ela até pede uma ajuda Que ela clama Que ela está com ideia suicida E ela gostaria De ter o seu contato Mais informações Para ela poder continuar Esse assunto Continuar essa conversa A gente pode Pode divulgar Pode A produção pode Podem divulgar O meu site E o meu Meu endereço Telefone Se for o caso Pode ficar à vontade O telefone Seria o final 2243 Exatamente Esse mesmo Eu acho que nós temos É 9 É 11 São Paulo 9 10 5 2 11 43 2 2 4 3 Tá Acho que nós vamos Colocar ele na telinha Então Para Então Para que a Aice possa entrar em contato Ou alguém mais Que queira Agendar alguma consulta Conversar É Isso O meu site É Núcleo De atenção Sem o Sem o Tio Sem o Cedilha .com.br Núcleo De atenção .com.br É Isso Tira o tio É Atencal Atencal Tira o tio também .com.br Tá Vamos também pedir Para colocar na telinha Quem quiser Já está ali Núcleo De atenção .com.br Para quem quiser entrar E aí Fim de semana Temos lançamento O livro chegou Tá bom Cresquinho Cheirinho bom De livro Aqui Saiu da gráfica Já veio direto Para a nossa mesa Aqui Para a TV Como é que foi Essa experiência Eu estarei Do livro Do livro Com Exatamente com A Rival E agora Então O livro Para mim Foi um desafio Porque Eu não sou escritor Eu sou psiquiatra Eu sou clínico Entendeu Então Foi um desafio Porque eu tive Que adaptar Eu tive que sair Do med case Do psiquiatra case Para escrever Para as pessoas De forma geral Foi um desafio Muito grande Mas assim Eu 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 fiquei Mais tranquilo Quando eu escutei Um Um comentário De um De uma pessoa Não crente Falando que tem Um estudo Sobre Sobre A população Cristã Que eles são Diferenciados Porque eles Leem a Bíblia Não é fácil Ler a Bíblia Entendeu Então É É preciso Você ter um Grau De Tem gente Que não tem Uma Formação Não tem Nem O O Ensino médio Mas consegue Ler muito Bem a Bíblia Entendeu Então Eu fiquei Muito tranquilo De escrever Para esse nível De pessoas Entendeu Que Que tem Uma capacidade De compreender A Bíblia Então Eu digo Não Peraí Eu não posso Também Eu posso Eu fiquei Mais tranquilo Eu posso Escrever Um pouco Mais complexo Que as pessoas Vão entender Sim Entendeu E eu fiquei Eu me senti Elogiado Também Eu também faço Parte do Desse Desse mundo Né Do Cristão Eu também sou Cristão Então Eu me senti Elogiado Desse ponto Então Eu pude escrever Com mais tranquilidade O Arival O Arival Já é A Arival Já sabe Isso aí é muito natural Para ele Mas eu tive que Para mim foi uma experiência Nova Que bom Eu li um pouquinho Tá Eu estava aqui Consegui ler algumas páginas Gostei Tem histórias Tem situações Tem exemplos práticos Tá uma leitura gostosa Dá para compreender mesmo Olha que eu não sou Da área da saúde Mas dá para a gente compreender Tá gostosa a leitura mesmo Então eu acho que Para quem se interessa Para quem busca mesmo Compreender mais Sobre o assunto Para quem está passando Por um momento mais difícil Tá um livro É uma boa indicação Né Essa leitura Isso Então É A ideia foi fazer um manual Um manual Uma coisa que Que você Que você pudesse ler Que você pudesse Informação Mais informações Em janelinhas Específicas Que você pudesse Por exemplo Você Depressão Se você tem um parente Com esquizofrenia Eu vou ler sobre esquizofrenia Como é que é um tratamento Como é que os tratamentos Atuais funcionam Então a gente Procurou fazer uma coisa Dentro do possível O que foi possível A gente Tentou ajudar Que seja um livro Que você leia E saia Para a ação Entendeu? Para se tratar Não fique em casa É o contrário Da pandemia Não fique em casa Agora Vá tratar Vá procurar Um psicólogo Vá procurar Uma equipe De saúde mental Se você achar Que não está bem Entendeu? Que alguma coisa Está fora Do normal Procura avaliação É isso mesmo Aqui na primeira parte É o conhecimento básico Sobre os transtornos mentais E a segunda parte É a liderança Da igreja local E o combate Aos transtornos mentais Então é É bem isso mesmo É um manual mesmo Para quem está buscando Essa ajuda Para quem quer ajudar Agradeço muito A sua participação Hoje aqui Agradeço esse tempo Que o senhor disponibilizou Para estar aqui com a gente Trazendo esse tema Essas informações E vamos reforçar o convite Hoje à noite Sem dúvida Às sete da noite Teremos ao vivo A nossa conferência Aqui na IPPTV Saúde mental e fé Então convido a todos Que participem Já fiquem ligadinhos Já põem o despertador aí Fiquem no canal Direto, gente Já fiquem ligadinhos Na programação Para poder participar Desse tema Obrigada Marcelino Começamos com o senhor Hoje à noite, né? Sim, sem dúvida Um abraço a todos Um abraço a Tainá Um abraço a todos os irmãos Que estão aí Seguindo a gente Na internet E fiquem com Deus, tá? Amém Um abraço Um ótimo dia Tchau, tchau E você também Que está nos acompanhando Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe muito A sua vida Espero que o assunto O tema de hoje Todo o programa De alguma forma Tenha te edificado Tenha te ajudado Tenha sido bênção Na sua vida E eu te espero Amanhã Aqui na IPPTV Se Deus quiser Tchau, tchau